Fala galera pra quem não me conhece eu sou Alessio Sérgio, pra quem já me conhece a Alessio Sérgio Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Eu vim andando no meio da rua e encontrei isso aqui ó A minha cabeça parece, eu encontrei caído no chão Eu não sei se deu a vida de um defunto mas parece quando termina o relacionamento ou aquelas noivas não dá certo com o marido A mulher tá aqui no chão e sai correndo também não te quero mais Toma! É só um fim de relacionamento, calma Aqui é assim ó, se não ficar famoso por bem fica famoso por mal Porque a menina grita, grita mesmo Dale! E aí boa noite Chegar assim galera ó Eu chegar assim ó, já gravando viu Nem pedi permissão Vamos marcar pra nós Um racha Aqui né Bora marcar, eu tô de 150 agora Sério Sério? Cadê? Tá lá... Calma aí, deixa eu... Não, calma aí galera, deixa eu me lembrar aqui ó Tá lá perto do hospital Vamos Galera ó, vocês tão vendo ó Tá chamando no rachinho Pronto Pronto Vai, pode dizer Arroba o seu alô Ó, vou deixar o arroba dela aqui tá? Pode seguir ela à vontade galera Ó, se ela bater tem quantos seguidores? Não Então tá ruim 3 mil e tanto Se ela bater 4 mil seguidores eu lanço um racha contra ela tá? E não se preocupe não que eu vou honrar meu nome, eu vou ganhar Eu vou ganhar dele Tu vai na pop? Não, não, não Pra misericórdia Então vai me humilhar viu Valeu, tchau 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 Não tem quase nada Aí se eu fosse passar, eu ia passar meu relógio Não Não Valeu Dá um botulinho Galera ó, pra vocês verem como que são minhas colegas Tá, menino? Como que são minhas amigas Sai mais eu e vai mexendo no celular A outra é com cara de raiva Tá? Cara de quem comeu merda e não gostou Mano, bora conhecer esse vlog Eu acho que depois os pessoal vão tá tudo falando Que a gente começou a dar o tipo de soltar do parque também Olha aí, eu não tava nem dizendo isso Interesseiro que eles vão chamar Eu tava nem dizendo isso galera Mas ó, depois os pessoal vão falar tudo em peso Os pessoal vão dizer que eu sou o menino mais besta aqui do Diu Breton Passo com a câmera ré na mão gravando Com todo mundo E a tua vida é essa? A minha vida é essa? Mano, andar com menina você tem que saber que é tudo indecisa Uma hora quer descer, outra hora quer subir Uma hora quer ir pra um canto, outra hora quer ir pra outro Ih, cansei mano Nunca eu tinha gravado assim um vlog assim na cidade Falando muito Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vlogzinho Até o final E é nóis, bye bye Fui